Bom dia, estamos hoje novamente aqui na feirinha, na FEPRAF, e hoje temos novidade. Temos integrante nova na feirinha e temos a questão da possibilidade agora de artesanato. Tem várias opções, temos necessaire aqui junto, certo? Temos aqui toalhinhas pra secar o cabelo específica, já temos opções pro Natal, tem opção de guardanapo e tem até pras meninas, ó, uma necessaire. Aqui é uma necessaire ou é um case? Esse aqui tu coloca o celular e tu tem um pra botar o dinheiro junto, né? Ai, que show! Ou tu pode carregar uma caderneta junto, né? Tem as opções de tapete, então tem muita opção. Mais uma perante. Ai, tem bolsa aqui, ó, gente. Ó. Muito prática e muito bonita, então temos mais uma opção junto à feirinha. Essas aqui são as almofadas pra colocar no cinto de segurança. Ai, que legal! A gente vai viajar, não precisa levar o travesseiro grande, né? Bota lá e dorme. Muito prático. Então, se querem conferir essas novidades, é só passar aqui na FEPRAF. E de praxe, nós temos as outras produtos da feirinha. A cuca, certo? Aqui temos bolacha. Aqui tem várias coisas. Ó, a tortinha húngara. A pessoa aqui que filma tem que ser atualizada os nomes, ó. Cueca virada, tudo aqui na banca da Close Bunny. Tem o famoso, né? E o conhecido, tradicional, peixe do seu relom. Fritinho aqui na hora, esperando vocês. Daí temos queijo, temos salame, temos o ovo, né? Seu relom hoje vestido a caráter pra essa semana farroupilha. Temos um bel, temos feijão, temos muita coisa. Vamos lá pra Dona Clarice. Temos também a questão das hortaliças. Temos a questão das chimias. Banha-queijo já tá quase acabando, Dona Clarice. Tá, hoje tá acabando. Hoje tá acabando? Então, se não vir logo. Ah, morango com pimenta. É muito bom, tá? Temos aqui, né? Olha aqui, as tortinhas. Ó, de abóbora. Não, de calabresa, né? A pessoa falando errado aqui. Suspiro. Tem a questão aqui, ó, das frutas. E tem os famosos aqui, os temperos, né, Dona Clarice? Ah, agora tem balinha de mel. Ó, outra novidade. Hoje estamos cheios de novidade, ó. Balinha de mel com gengibre. E os famosos, né, temperinhos. Ah, isso aqui também é novidade? Sonho assado de chocolate, né, Dona Clarice e Mumu? Tem de creme e chocolate. Creme e chocolate. Creme e chocolate. Muito show. A banca da Dona Inês, o pessoal já tá chegando aqui pra comprar. Também tem...